Meu pai, meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu, eu quase n' esqueci, n' esqueci, que o teu amor pera por mim, pera por mim, precisa feita-se, meu pai, meu pai do céu, meu pai do céu, eu quase n' esqueci, n' esqueci, e o teu amor pera por mim, pera por mim, precisa feita-se, meu pai do céu, eu quase n' esqueci, e a vida do castamento foi muito melhor do que eu esperava, fantástico, fantásticos cantores, fantásticos mozeros, eu só tenho a agradecer ao Espalha, ao Flávio, por ter me feito, se emocionar com as músicas e das cuidados da gente, Obrigado, amor, parabéns, seja mais, obrigada, obrigada, foi muito melhor do que a gente podia ter esperado. Tchau. Tchau.